Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Bastidores do CBLOL E antes da gente começar a ser bastidores, já quero pedir desculpas pra vocês Primeiro porque esse bastidores tá saindo atrasado hoje na quinta-feira Segundo porque eu tive muitos problemas durante esse fim de semana No sábado eu tive que ir embora mais cedo, acabei não conseguindo gravar o bastidores inteiro No domingo acabei entrando no segundo jogo, não deixei a câmera com ninguém no primeiro jogo Aí não gravei entrevista, então fim de semana foi horroroso Vocês vão ver nesse vídeo tudo que eu consegui gravar, principalmente o bolão dos casters Dos dois dias juntos, beleza? Com a tabela atualizada Sábado e domingo, o Batidores volta normal pra sétima semana e última dessa nossa fase de grupos, beleza? Já peço desculpas novamente, segue aí o bolão dos casters, tabela e tudo que eu consegui gravar Dos bastidores desse final de semana Fechou Bahia? Então vamos que vamos E por que vai ter alguém que bateu o recorde domingo? Ou não, né? Perdeu uma jogada, uma partida Até conferir porque se não me engano a Kaboom tem 10 derrotas Nossa, ninguém mais tem 10 né? 10 né? Vamos lá Kaboom e Joby Saudades Kaboom é o primeiro speech do ano passado, né? Vamos lá, vamos lá fazer o balão rapidão Vamos lá fazer o balão rapidão Vamos começar com a Cris, rápido Vamos lá Cris, primeiro jogo de hoje, Pain e Cade Pro Game e NTZ Pro Game Chai, Pain e Cade Pro Game? Contém NTZ? Caralho, pô, Pro Game? Acabou Pain e Cade, rápido, sem bateria Rápido, sem bateria Rápido, sem bateria? E Pro Game e NTZ E Pro Game e NTZ? Bom, ruim A gente nunca ganhou Skit, rápido Oi, Pain e Cade Empate, empate Empate, empate Não sei, vamos lá 2-0 Pain e empate 2-0 Pain e empate Não sei, vamos lá Vamos lá, Tomoku Pain contra Cade Teve uma app que queriam fazer um negócio pra você sentir cheio Espera, deixa eu pegar lei porque eu vou passar igual o que eu posso ser Você, ele ia vir com a... Gu, Pain contra Cade Pro Game e NTZ? Pro Game e NTZ? E também foi um empate Empate Só pra dizer o cara negro Vamos lá Empate, empate Empate, empate Beleza Eu vou de... Eu vou de empate e empate também Vou de dois empates Conta somente o dorso que eu não sei onde ele tá, mas... Depois eu pego a aposta do dorso Bom, pessoal, galera Vou começar com o Toboco Hoje Toboqueira É o jogo da morte O jogo mais importante da história de CBLOL CNB Station Passa de todas as finais Passa de todas as semifinais Passa de todos os jogos que já vimos na história desse campeonato Maravilhoso Team League of Legends E será provavelmente, né? Porque é um chute, né? Então é provável, né? Não é certeza É 2x0 CNB Isso que é falso do jogo Team One Red É 2x0 Red Melondinho 2x0 CNB e 2x0 Red Cris, CNB e NTZ? Eu acredito que a CNB vai reagir Então, 2x0 CNB e Red Confio mais na Red Eu vou de dois empates Empate CNB e NTZ Empate Red e Team One O resto do pessoal já tá lá dentro do estúdio Eu vou lá então pegar uma palavrinha com eles Pra fazer meu esse balãozinho Esse balãozeiro Hoje é o dia mais difícil Porque, mano, é complicado E o que é isso? Vamos pra fazer o que significa? Vamos lá, vamos lá Vamos lá o seu estilo Falou senhor Esperando ali só pra vinho Pra entrar Pra entrar E fora Então aqui rapidão O Lucas falou que te massacrou Fazer o bolão Ae, achei eles Vamos lá Eu já postei, eu já postei no... CNB e NTZ? Oi? CNB e NTZ? CNB É, Red e Team One Red CNB e NTZ? Eu quero dizer antes que eu fico orgulhoso do meu Twitch, que eu postei hoje um jogo, acho que seria um jogo pra virar anime, é esse né, CNB vs The Show, que vai ser justamente esse momento, mas o primeiro jogo, o CNB, e o segundo jogo, o empate. Empate, tá bom. Eu só queria editar o lá mesmo, você vai ter que editar mais. Eu não vou editar, não vou. Agora eu vou lá. Olha, enquanto o pessoal tá aqui, o The Show já tá entrando, tá ficando pronta. CNB também. Tá ficando pronta. Gustavo TV, CNB e The Show. Eu resolvi acreditar, escolhi acreditar. 1x1. Boa, Google. Red Team 1. 2x0 Red. 2x0 Red. Beleza. Gustavo Dossio. Eu vou nessa aí. CNB e The Show. 1x1. 1x1. Com direito a show no segundo jogo. Beleza. E Red Team 1. 2x0 pra Red. 2x0 pra Red. Fechou Bahia. Fechou Bahia então. Todo mundo pronto. Todo mundo já bem apostado. Vem ver o tanquinho de mitológico. Cadê o tanquinho de mitológico? Tem que botar o vídeo, né, velho? Tem, tem que botar. Eu tô chegando aí, ó. Cadê, 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 Dossi? Não, tá muito chegando. Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Jogos. Tanquinho de mitológico. Já mostraram isso já? Não, vai mostrar hoje. Não, vai mostrar ao vivo, né, o que você acha do Dossi? Tá muito bom, velho. Tanquinho de mitológico, velho. Tanquinho de mitológico. Mano, tá com o microfone ainda. Tá, o chapéuzinho é o melhor, velho. Vai entrar no vídeo de hoje à noite. Vai entrar hoje à noite. Sensacional. Qual que é o Zô? Mostra aí, dá esse pôr. Sensacional, velho. Tanquinho de mitológico. Mano, incrível. Mano, vocês que mandam as caricaturas são demais, velho. Sério, são demais. Tem uma melhor que a outra. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.